Sim, ouvindo, se a demarragem do campeonato tem muitas coisas que a gente já vai falar. É claro que eu sou um pouco triste, porque o resultado de ter a Vecnu, eu sou fã do match, mas eu fui para receber a nossa chance exata. E fui bem cumprir isso, e fui até positivo, porque, olha, não é para perder o match, ok? Essa é a demarragem, ok? Não oubliei pa que essa fé é vãjou que nós assistimos na sua missi, por regler, nós já utilizamos outra formação hoje em dia, nós conseguimos, e a demar do Zemetan é uma surpresa, chefe foi que eu utilize ele, é uma surpresa positiva. Então, ele é um pouco de ponto positivo, e ele é de ponto febre que eu não vou regler. Por exemplo, eu não vou pôr para casser do but consecutivo a ver aquela mesma história, por exemplo, e fui voaçar, e fui regressar, um palheirão sobre. O lado é otimista, porque se é um perde no match, pode ser um seratrice, mas se é uma demarragem, todo mundo sabe que a equipe do Rayon, ele é de calité, ele é de bonjou, ele é um anjonesse, muito, 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 ok? Essa fé é vãjou que eu sou esse, por regler tudo só, mas o lado já, o lado já, fé que é que é chance de plus, mesmo a possesão de bala, a fação de joer, dois no campo adversário, são mais tribunais. E, petit a petit, eu vou regler o ponto negativo, que sei que a equipe é de ponto negativo, e são coisas como essa, mas eu sou muito positivo, eu acredito que por 15, 20 dias, podemos regler muitas coisas que nós estamos tentando de trabalhar, pequeno, pequeno. Coche, os supporters do Rayon Sport são muito, muito fãs, eles não têm nem saluado os jogadores após o match, eles dizem que a reconciliação deve se fazer à próxima reunião contra a APRFC, e nós devemos batre a APRFC, então isso é obrigado. Então, vocês pensam que isso vai se fazer contra a APRFC? Sim, escutem-me. Eles são muito fãs. Sim. Há um respeito, há um grande respeito pelo suporteiro, pelo fãs do Rayon, eu conheço muito bem, eu trabalhei três anos e meio a pouco, e mesmo eu já ganhei a APRFC, na final, ok? No fute, tudo é, tu é otimista. Eu acredito que tu não é otimista, mas eu sou otimista. No fute, não é matinão. Ele é um très bom no avenir, ele é de derby, ele é 15 de julho para preparar com a equipe, ok? E você sabe o fute, eu conheço que quando eu marquei o bote, o jogo do Zé Bittan, tu não suportou entre os contos. Você já viu? É. Eu sou fã do mate, ele é de chose, que eu não sou conto por isso, mas eu fui comprando isso, mas eu conheço muito bem, o clube, os fãs são muito fidelos, eles sabem muito bem que não precisam de tempo, de não poder fazer de magique, poder jogar todo mundo a 100%, ele é de jogo que manquem um pouco de condição física, porque eles vão arretar muito tempo, então você começa, no fute, ele é três resultados, a vitória, a vitória, no mate nulo, e no defê, no matinão, nós somos entrando de planificar, ok? Dizê Lemanclé, pendant Vanjou, nós somos entrando de regler no sistema defensivo, mesmo lugar de Andi Buti, sim, no melhor do terreno e no ataque, mas, na verdade, eu sou conto, porque eu sou otimista, pela performance de Andi Buti, ok? Ele marcou o Juli Buti, ele montou que ele é capável, você não pode jogar o duzem mito, eu vou prepará-lo para jogar quatro avós dez minutos, porque eu tenho confiança, como eu fiz a avós com a avós, como eu fiz a avós com o Diabel, e eu vou fazer isso com a jovem do Raion, ok? Andi Buti, ele é capável, se ele joga quatro avós dez minutos, é seguro que ele vai nos dar mais do que só. Eu acredito que a mensagem positiva para Andi Buti, é a nova geração como Andi Buti. Você é uma pessoa que joga a 100% pelo coté físico, técnico e personalidade para marcar aquele but, se essa é a boa imagem positiva pelo meu treinor Robertinho. Coach, você está muito positiva sobre o seu clube e os seus jogadores, mas, deixa eu tentar perguntar para você isso, como você está assistindo esse jogo, a sua equipe está lutando para deslocar a defesa do seu oponente, como esse jogo e o jogo contra o Marinho, o último é o primeiro jogo. Então, essas, como o segundo jogo, vem com uma ideia de se sentar na defesa. Então, você está satisfeito com a qualidade que você tem na sua equipe? Que você está capaz de ir para algumas ruas do país no país, aqui em Rwanda, para ganhar alguns pontos, se você não consegue chegar aqui em Kigali, porque esse é um dos melhor jogo que você tem em Rwanda. E você tem seus apoiadores aqui. E eu posso dizer que você tem a melhor qualidade que você quer, porque é o começo da temporada. O que se você tem algumas ferramentas? O que se os jogadores estão perdidos? O que se o jogo não é bom? Você está realmente, realmente, optimista que o clube ou a sua equipe tem essa qualidade que pode te ajudar a ganhar um tráfico? Sim. Para explicar isso. Sim. Por que não? Por que não? Tudo é possível no futebol. Ok? Mas, uma boa pergunta. Mas, escute, nós precisamos entender. Precisamos entender. Precisamos de tempo. Ok? Você sabe, hoje, na primeira parte, nós perdemos quatro oportunidades. Quatro oportunidades dentro da caixa. Você falou bem sobre isso. Eu estou com você. E sobre isso, eu não posso falar aqui sobre esses pequenos problemas ou não. O mais importante, meu trabalho aqui é abrir uma decisão, uma solução, ok? Sobre esse ponto. Mas, eu tenho muita confiança em nosso refletivo. Eu tenho muita confiança em meu trabalho, sim. Todo mundo me conhece bem. A equipe que eu trabalho, eu ganho de títulos. E eu estou entrando de preparar, porque eu não sou responsável, porque eu tenho muita gente que eu venho, e eu estou entrando de trabalhar com nosso refletivo. Porque ele é de já lá. E não é para o tempo. Pô, eu estou entrando de regressa essa situação. Mas, eu vou te dizer uma coisa. A equipe do Raião, que é esse que manca em Matinã, você é finiláxion, ok? O lado é finiláxion. Porque se você tem quatro ocasiões de bote, você está aqui, você está aqui que o abismo, feita a tensão, dança lá de 18 metros. Você sabe que eu posso, e eu vou priorizar o trabalho. Você sabe que eu pôr fé, ok? Você já jogou o FUNEFOR. Então, você pode facilitar essa tâcha de ganhar o match. Então, de terminar as acções. Sim, sim, sim. Isso é muito importante. Mas, diga-me. O coach não pode jogar no futebol. O coach pode preparar a equipe. Ele pode preparar os jogadores. E os jogadores podem jogar nesta posição. É isso que nós estamos fazendo. Mas, eu sou otimista. Ok? Eu não posso perder no match, sim. Eu não ganhei. Eu não ganhei pontos. Isso é uma demarragem. Isso é muito difícil. A equipe do Rayon ser uma boa equipe. Mas, ela entrando de profiter. E bem preparando. Eu não posso preparar. Eu não posso preparar. De eu experimentar. De eu experimentar. E de eu arreglar a situação. Mas, com a juniça. Demanda de tempo. Ok? Você sabe que eu sou entrando de fé. Mas, então, então. Eu tenho confiança em todos que eu sou entrando de falar. Sabem-vos. Todo mundo me conhece muito bem. Se eu falar, eu falo. Mas, eu respeito muito. O clube. Eu respeito os fãs. Eu sou otimista. Porque ele é de bom no avenir. Ele é de bons jogadores. E se nós não precisamos de jogadores. Eu vou acheter. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar com o que vai se passar. Você sabe que eu tenho fé. E é seguro que ele é uma boa relação. Eu não vou falar de coisas negativas. Porque todo mundo é de coisas negativas. E coisas por isso. O principal. Se eu manco. De jogar pelo posto lá. Eu vou achar. Para arreglar a situação. Ok? Eu queria cumprir tudo o que você demandou. Isso é uma boa questão. Olha, senhor. Futebol é... Checkmate. Isso é uma novela história. Ok? Se você tem experiência dentro do futebol. Tudo a savoir. Tudo a compreender. Que parfois... Um episódio de tampa. Um... Assim é para... E a polícia e a Pierre. Eles vão preparar a equipe. Por... De competição internacional. Champions League. Confederation. Por exemplo. E no Rayon. Uma atilância entrando de preparar. Faz que... É... Um trem bom no avenir. E só demanda de tampa. Ok? Nós não somos para obrigar. É... 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 Tua ganhêlui. Tua ganhêlui. Tua ganhêlui. Tua ganhêlui defender. Tua ganheuram o campeonato. Obrigado.